Olá, seja bem-vindo. A nossa aula de hoje é sobre lipídios. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupo de biomoléculas, sobre a estrutura e função desses lipídios. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que lipídios é um termo muito amplo. Lipídios, ele envolve todos os componentes biológicos que se dissolvem em compostos apolares. Então, até então, a gente vem falando de outros compostos, a gente gosta bastante de frisar os compostos polares, aqueles que interagem com a água. Lipídios são o grupo de biomoléculas que não interagem com a água, que são apolares. Eles serão solúveis em compostos apolares, como eles. Então, lipídios não interagem com a água, não se dissolvem em água, mas se dissolvem em compostos apolares. Então, esse termo de lipídios, ele vem do grego, que significa gordura. E uma coisa que se destaca é que lipídios, diferente dos carboidratos, das proteínas, que são compostos que têm uma estrutura muito bem definida, lipídios é um grupo muito grande. Então, a gente vai ver que tem uma variedade de tipo estrutural. Então, quando a gente falar de lipídio, um triacilglucerol é um lipídio. Olha como é que é a estrutura dele. Uma vitamina A também é um lipídio. Olha como é a estrutura dela. O colesterol também é um lipídio. Olha como é a estrutura. Então, percebam que essas três moléculas são lipídicas. São classificadas como lipídios e apresentam uma diferença estrutural imensa. Então, como que eu vou estudar isso? Como que a gente vai trabalhar nesse curso? Então, como que a gente vai trabalhar? Como a gente vai se localizar quando a gente for falar nos lipídios? Então, existem os lipídios de membrana, que se divide em fosfolipídios e os glicolipídios. E existem os lipídios de armazenamento, os triacilgliceróis. A triacilgliceríde, os triacilgliceróis. Então, assim, nesse curso na bioquímica, a gente vai falar um pouquinho de lipídio de membrana uma hora ou outra. Eu já fiz alguns comentários, mas o nosso foco de estudo será principalmente nos lipídios de armazenamento, nos famosos triacilgliceróis ou triacilglicerídeos. Bom, então esses lipídios de armazenamento, esses lipídios de reserva, eles são estocados universalmente nos organismos vivos. Então, plantas, animais, micro-organismos, todos têm um estoque, uma reserva lipídica, em menor ou maior quantidade, dependendo de cada organismo. Mas, de maneira geral, todo mundo tem essa reserva lipídica. E o que que essa reserva lipídica, que normalmente a gente classifica como gordura e óleo, o que que elas têm em comum? Esses materiais, essas moléculas, elas são derivadas dos ácidos graxos. Então, quando a gente fala de lipídios, gorduras e óleos, a gente lembra dos ácidos graxos. E quando a gente lembra dos ácidos graxos, a gente vai ver que eles são derivados dos hidrocarbonetos. Então, o que que é um hidrocarboneto? É uma cadeia que eu tenho o que? Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. E os ácidos graxos que estão presentes nos nossos lipídios, eles têm o mesmo estado de oxidação dos hidrocarbonetos presentes nos combustíveis fósseis. Opa! Peraí, combustível fóssil? Não é aquele negócio que a gente usa para produzir energia, que a gente usa para ter o nosso petróleo? Não é dali que a gente está falando? Sim. E por que que é importante lembrar disso? Porque quando eu lembro em petróleo, eu logo penso o que? Que é um composto altamente rico em energia. E por que que eu estou destacando essa questão de estado de oxidação? Porque os nossos ácidos graxos, os hidrocarbonetos que estão presentes neles, são compostos altamente reduzidos, assim como os combustíveis fósseis. Não entendi. E aí a gente vai ter que começar a perceber que a produção de energia na célula tem uma relação direta com essas reações de oxirredução. Então, composto altamente reduzido, nós descobriremos que ele é essencial para termos uma boa produção energética na célula. Muito bem. Quando a gente fala em ácido graxo, o ácido graxo que está como presente no lipídio de reserva, ele tem uma estrutura definida. Como assim, professora? Você falou que tinha uma gama de estruturas e agora você está dizendo que tem uma estrutura definida? Preste atenção. Eu disse que os lipídios, eles são uma classe grande que a estrutura varia. Mas no nosso curso, a gente está focando num tipo de lipídio. Qual é o lipídio? A gente está focando no lipídio de reserva. Quais são eles? Os triacilglicerídeos, os triacilglicerógenos, que são formados por quem? Pelos ácidos graxos. E o ácido graxo, ele tem uma estrutura definida. Por quê? Porque todo ácido graxo, ele tem essa cadeia hidrocarboneta. Como assim, essa cadeia de hidrocarboneto? Carbono, hidrogênio. Carbono, hidrogênio. Lembra que a gente já falou dessa representação. Então, em cada quinazinha dessa, em cada canto, eu tenho um carbono e os hidrogênios necessários para completar as quatro ligações. Então, aqui eu tenho um carbono que está ligado a outro carbono que está ligado a outro carbono. Então, quantas ligações eu já destaquei? Eu destaquei uma, duas, para esse carboninho aqui. O que está faltando? Faltam duas ligações. Quem é que vai completar as duas ligações dele? Hidrogênio, hidrogênio. Então, a gente vai ver que essa cadeia só tem carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Só que, no meu ácido graxo, além dessa cadeia de carbono e hidrogênio, eu também tenho o quê? Um grupamento carboxílico. Então, os ácidos graxos, o que eles são? Eles são uma cadeia de hidrocarboneto que apresenta um ácido carboxílico na sua extremidade. Só que esse ácido graxo, ele pode se apresentar numa estrutura saturada. O que quer dizer uma estrutura saturada? Onde eu só tenho ligações simples. Ou ele pode se apresentar numa estrutura insaturada. Onde eu tenho a presença de quê? De uma dupla ligação. Qual o número de carbono que eu tenho nesses ácidos graxos? Na natureza, então de ocorrência natural, a maioria dos ácidos graxos apresentam um número par de carbono. E esse número par, ele varia de 12 a 24 carbonos. Então, toda vez que a gente falar em ácido graxo, a gente vai ver que eles se apresentam, em sua maioria, em números pares. Então, eu tenho 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Esses são os ácidos graxos mais comuns na natureza. Porém, eles podem estar na forma saturada, só ligação simples ou insaturada, apresentando ligação dupla. E por que é interessante a gente perceber essa variação entre ele ser saturado ou ele ser insaturado? A gente já falou desses compostos da sua apolaridade. Então, eles são compostos apolares, hidrofóbicos. E a gente viu que existe uma interação hidrofóbica. Eles se atraem. Eles tendem a se agrupar, formando estruturas locais aonde eles estão mais próximos. E estão longe de quem? Longe da água que circunda esse ambiente. Estamos falando da célula. Muito bem. Então, se um ácido graxo é saturado, perceba que a sua estrutura fica mais linear. Ela fica uma coisa mais retilínea. E por que isso é legal? Porque isso favorece as interações entre os ácidos graxos. Então, quando eu tenho um agregado de ácidos graxos do tipo saturado, isso tende a ser mais compacto. Isso tende a ser mais coeso. Eles conseguem ficar mais próximos. Diferente do que acontece quando eu tenho ácidos graxos insaturados. Por quê? Porque a presença dessa insaturação, ela causa uma dobra. Essa dobra, o que ela faz? Ela afasta os ácidos graxos. Veja que começa a gerar uma distância que dificulta essa interação, que dificulta essa coesão. Então, a insaturação, ela pode causar essa dobra. E essa dobra faz com que os ácidos graxos, eles fiquem um pouco mais afastados. Só que é preciso a gente tomar cuidado com uma coisa. Porque essa dobra, ela só está presente se a insaturação, ela for do tipo cis. Como assim, professora? Sim. Lembra que a gente viu que a insaturação, ela pode apresentar uma conformação de dois tipos. Nós podemos apresentar uma insaturação do tipo cis, onde a gente tem o mesmo tipo de átomo do lado da ligação. Então, hidrogênio, hidrogênio. CH3, CH3. Diferente do que a gente vê na conformação trans. Por quê? Porque agora eu tenho os meus átomos dispostos em lados diferentes da minha ligação. Então, quando eu falar de ácido graxo, ele pode ser insaturado. E essa insaturação, na natureza, o mais comum é do tipo o quê? Do tipo cis. Na natureza, a gente praticamente não tem insaturação do tipo trans. Trans? Ah, tá. Mas a gente está falando de gordura, de lipídio. Então, lipídio, gordura trans, já ouviram falar? Por que a gente já ouviu falar? Porque normalmente quando a gente fala de gordura trans, a gente está se associando a uma série de coisas que são deliciosas, mas que normalmente não são recomendadas para uma alimentação saudável. Então, a gordura trans, ela é uma coisa que ela é produzida pela indústria alimentícia. Por quê? Porque na natureza, a quantidade de gordura trans, ela é baixa. Lembrando, o que significa gordura trans? Gordura trans é um lipídio que apresenta insaturação na conformação trans. Na natureza, isso está em baixa quantidade. Então, quando a gente falar em gordura trans, a gente vai lembrar que, em sua maioria, isso é produzido pela indústria alimentícia. E qual será o motivo da indústria alimentícia gerar essa gordura? Por que que não usa os ácidos graxos com insaturação do tipo cis? Por que que a indústria alimentícia buscou um ácido graxo com uma configuração, com formação trans? E aí? E aí, a gente vai conseguir perceber que, se isso não está presente em abundância na natureza, nosso corpo tem dificuldade de digerir, nosso corpo tem dificuldade de transformar esse tipo de lipídio. Então, o lipídio trans é prejudicial para o nosso organismo, porque ele acaba se acumulando. O nosso corpo não consegue lidar muito bem, ele não consegue degradar esse lipídio com facilidade. Por quê? Porque ele não é comum na natureza. Ao longo da evolução, o nosso organismo não aprendeu a lidar, a degradar esse tipo de lipídio. Então, veio a indústria alimentícia e inseriu esse lipídio. Por quê? Porque, da mesma maneira que nós, seres humanos, não conseguimos degradá-lo com facilidade, os micro-organismos também não conseguem degradá-lo. Resultado, isso é uma forma de melhorar a validade, de melhorar alguns aspectos desse alimento, deixando ele com uma maior palatabilidade, com uma maior durabilidade. Então, na natureza, a gente não tem muito desses ácidos graxos do tipo trans. Na natureza, quando a gente falar em ácidos graxos, a gente vai observar esses ácidos graxos aqui, os ácidos graxos essenciais. O que é esse conceito de essencial? Essencial, a gente diz para todo o alimento, para todo o composto, que o nosso corpo não produz, mas que o nosso corpo precisa. Então, nós, mamíferos, temos alguns ácidos graxos que nós não produzimos, mas que nós necessitamos. Então, se a gente não produz, mas necessita, ele deve estar presente aonde? Ele deve estar presente na dieta. Aqueles ácidos graxos que nós chamamos de ômega 3, ômega 6, ômega 9. Nossa, mas o que é isso? Por que eles são assim chamados? O que esses ácidos graxos essenciais, que nós não produzimos, mas precisamos, eles têm em comum? Percebam que eles têm a presença de dupla ligação. Dupla ligação de que tipo? Trans? Não. Presença de dupla ligação do tipo cis. Como é que eu sei que é do tipo cis? Olha a dobra que isso tem. Então, toda vez que eu tiver uma dupla ligação do tipo cis, eu vou observar a presença dessa dobra. O que não vai acontecer quando eu tiver uma dupla ligação do tipo trans. Quando ela é do tipo trans, ela fica parecida com quem? Ela fica parecida com o ácido graxo? Saturada. Ela não tem essa dobra. Então, essa dobra que a gente observa é apenas quando o ácido graxo está na conformação cis. Tá. Mas como é que eu vejo essa nomenclatura? Como é que eu sei quem é quem? A nomenclatura do ácido graxo, ela é uma nomenclatura que muitas das vezes a gente teria que decorar. Então, há um ácido palmítico. Como é que eu vou saber quem é ele? Como é que eu vou saber quem é um ácido oleico? Só que na maioria das vezes, quando a gente dá um nome para o ácido graxo, a gente coloca junto essa representação aqui. Então, se eu só te digo ácido palmítico, você não faz a menor ideia de quem é ele. Só que se eu colocar aqui para você 16, 2.0, eu estou te indicando que esse ácido palmítico é um ácido que ele tem 16 carbono e esse zero é para indicar o quê? Porque ele não tem nenhuma dupla ligação. Logo, o ácido palmítico é um ácido de 16 carbônicos e saturado. Ele só apresenta ligações simples. Diferente do ácido oleico. Por quê? Porque o ácido oleico é 18, 1. O que que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem 18 carbonos e apresenta uma dupla ligação. Só que aí fica a dúvida. Poxa, mas tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação está localizada onde? Ele tem 18 carbonos. Pode estar em qualquer um deles. Então, junto, eu trago uma outra afirmação. Eu trago 18, 1, delta, 9. Por que que eu trago essa informação? Porque com essa informação, eu estou te dizendo que ele tem 18 carbonos, ele tem uma dupla ligação, e essa dupla ligação está localizada entre o carbono 9 e 10. Então, simplesmente agora, eu não preciso mais te dizer, ah, o ácido oleico. Se eu te digo, ah, é um ácido graxo 18, 1, delta, 9, você consegue desenhar a estrutura dele. Você consegue imaginar como é esse ácido graxo. A mesma coisa que eu te digo, ah, o ácido linoleico. Professora, eu não faço a menor ideia quem é o ácido linoleico. Beleza, então eu te informo. Ah, o ácido linoleico é um ácido graxo 18, 2, 2. Delta, 9, 12. O que que quer dizer isso? Então, é um ácido graxo que tem 18 carbonos e tem duas duplas ligações. Uma está localizada entre o carbono 9 e o 10, e o outro está localizado entre o 12 e o 13. Mesma coisa para o aracidônico, que é 24. O que que quer dizer isso? 20 carbonos com 4 duplas ligações. Uma entre o 5 e o 6, 8 e 9, 11 e 12, 14 e 15. Então, quando a gente olha para esse tipo de representação aqui, a gente está observando essa informação que estava na nomenclatura. Como assim? Olha o ácido aracidônico. O que que a gente acabou de falar dele? Que ele é um ácido graxo que tem quatro duplas ligações. E elas são do que tipo? São do tipo cis. Por isso, eu vejo ele altamente dobrado. Então, esses ácidos graxos essenciais, eles são ácidos graxos que apresentam essas duplas ligações. Nós não produzimos. Eles, em sua maioria, são produzidos por vegetais. Então, por exemplo, ó, um óleo de linhaça, uma nozes, é rico em ômega 3, nesses ácidos graxos essenciais. Alguns animais também produzem. Então, por exemplo, o salmão, ele é uma boa fonte dessas gorduras benéficas, desses ácidos graxos essenciais. E isso tem uma relação com o ambiente que ele vive com o seu organismo e a sua adaptação. Nós não produzimos. Muito bem. Só que a gente está estudando os lipídios de reserva. E esses lipídios de reserva, eles não ficam soltos. Esses ácidos graxos, eles não ficam livres. Então, no nosso organismo, esses ácidos graxos, eles serão organizados no composto que nós chamamos de triacilglicerol ou triacilglicerídeo, ou simplesmente gordura, ou gordura neutra. Então, o que é um triacilglicerol? Um triacilglicerol é um composto formado por três ácidos graxos que serão unidos através de quê? Porque esses ácidos graxos, eles estarão unidos a uma molécula de glicerol. Como assim? Então, esse é o glicerol. O que é o glicerol? O glicerol é um composto que tem três carbonos. Cada carboninho desse apresenta uma hidroxila. Então, a gente vai observar que em cada hidroxila dessa, o hidrogênio vai embora e o ácido graxo vai se ligar aqui. Então, observa. Através do oxigênio, vai ter uma ligaçãozinha aqui. Opa, um ácido graxo se ligou. Através aqui, vai ter uma ligaçãozinha aqui. O ácido graxo se ligou. O ácido graxo se ligou. Tá? Então, triacilglicerol é um composto formado pela união de três ácidos graxos a uma molécula de glicerol. E quando isso acontece? A gente tem um composto que é o quê? Todo triacilglicerol, ele é uma molécula altamente não polar, ou seja, hidrofóbica. Essencialmente insolúvel em água. Então, a gente está falando das nossas gorduras. Gorduras, tá? Dos nossos lipídios. Eles são essencialmente insolúveis em água, porque eles são essencialmente hidrofóbicos. Gordura. Mas gordura e óleo. Qual é a diferença de uma gordura para um óleo? Por que tem hora que eu digo que eu tenho uma gordura, tem hora que eu digo que eu tenho um óleo? Não é? A gente não fala isso. A gordura, a picanha, aquela gordura da picanha. A gente não chama o óleo da picanha, a gente chama a gordura da picanha. Mas quando a gente está falando de óleo de soja, a gente já não fala a gordura da soja, a gente fala o óleo da soja. Por que será que existe essa diferença na nomenclatura? Como é que a gente consegue observar isso? Então, vamos olhar uma coisa. O óleo de soja, que a gente tanto usa na nossa alimentação, é comumente utilizada pela nossa população. Então, o que a gente observa nesse óleo? Ele tem um percentual de 15% de gordura saturada, 61% de gordura poliinsaturada e 24% de gordura monoinsaturada. Então, o que a gente percebe que predomina no óleo de soja? Predomina ácidos graxos, que são o quê? Insaturados. Ele tem um mínimo de ácido graxo saturado. Vamos olhar o óleo de oliva. Óleo de oliva não seria azeite de oliva? Sim, mas o azeite é um óleo produzido a partir da oliva. Então, quando eu pego a oliva, eu extraio aquele óleo que eu obtenho o azeite. É sinônimo. Então, o que a gente observa aqui? Que ele também tem um mínimo de quê? De ácido graxo saturado. Em sua maioria, o que a gente tem? Em sua maioria, a gente tem ácidos graxos insaturados. Diferente quando eu vou olhar para o quê? Para uma banha. Vamos olhar a banha aqui. O que aconteceu aqui na banha? Olha como eu vejo um aumento na proporção de gordura saturada. Eu tenho uma menor proporção de quê? De gordura poliinsaturada. De ácido graxo poliinsaturado. Então, eu vejo que a quantidade de monoinsaturado e de saturado estão bem próximas. Então, eu percebi que houve uma mudança no percentual entre os ácidos graxos saturados e os insaturados. E quando eu falo no sebo bovino, na gordura bovina, o que aconteceu agora aqui? Opa! Olha como aumentou. Agora eu tenho um total predomínio da gordura do quê? De que tipo? Do ácido graxo saturado. E menor proporção dos ácidos graxos insaturados. Então, de um modo geral, a gente costuma perceber que os lipídios de origem vegetal, eles serão classificados como óleo. Enquanto as gorduras, os lipídios de origem animal, eles serão classificados como gordura. Com exceção do quê? O que chama atenção? O óleo de coco. Então, quando a gente pega o óleo de coco, se a gente quer saber se é um óleo de coco puro, né? Se a gente quer saber se é um óleo de coco extra virgem, o que a gente normalmente observa? A gente observa que ele é um óleo que ele costuma ficar o quê? Sólido em temperatura ambiente. Opa! Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra, professora? Por que que normalmente o óleo de coco, ele fica sólido em temperatura ambiente? O óleo de soja não faz isso. Então, eu vou pegar o óleo de soja e ele costuma estar o quê? Líquido em temperatura ambiente. Então, a gente começa a perceber que deve ter alguma relação entre o que acontece com o óleo de coco e o que acontece com o óleo de soja. O óleo de soja, ele tem um baixo percentual de ácido graxo saturado, diferente do óleo de coco. Veja que o óleo de coco é predominantemente, é quase, é 92% o quê? Ácido graxo saturado. E qual é a relação disso? Por que que uma coisa interferiria na outra? Então, isso traz pra gente uma pergunta. O óleo, ele é líquido em temperatura ambiente. A gordura animal é sólida, então, eu vou pegar a minha carne, eu vejo lá a gordura tá sólida. Mas a manteiga, se eu deixar a manteiga na temperatura ambiente, a manteiga já é uma coisa pastosa. Ela não tá líquida, mas ela também não tá rígida. Se eu coloco na geladeira, a manteiga fica rígida. Mas se eu deixo fora em temperatura ambiente em alguns minutos, ela já é algo pastoso. Não esqueça, manteiga é a origem animal. Margarina é outra coisa. Tá? Então, não confunda manteiga e margarina. Nesse momento aqui, a gente tá falando de manteiga. Por que será que eu tenho essa diferença, então? Então, o que que faz com que um seja líquido, o outro seja pastoso e o outro seja sólido? Então, a gente começa a perceber uma coisa. Olha o óleo de oliva, o azeite. Como que é a composição dele em relação aos ácidos graxos saturados e insaturados? Então, o azeite, o óleo de oliva, ele tem um pequeno percentual de ácido graxo saturado. Em temperatura ambiente, esse óleo dele é líquido. Diferente de quem? Da gordura da carne. Essa gordura da carne, olha como ela já tem um percentual muito maior de ácido graxo saturado. Então, a gente percebe que quando esse percentual de ácido graxo saturado aumenta, eu tenho um predomínio de uma composição sólida em temperatura ambiente. Ah, mas por que que a manteiga é pastosa? Porque a manteiga, se eu for comparar, ela tem quantidades intermediárias dessa gordura saturada. Tá? Mas o que que uma coisa tem a ver com a outra? O que que ter mais ou menos de ácido graxo saturado interpere nessa consistência? O que que faz com que o óleo seja líquido só porque ele tem pouco ácido graxo saturado? Vamos voltar um pouquinho, alguns slides? O que que a gente falou nesse slide aqui? Nesse slide aqui, a gente chamou a atenção de uma coisa. Que quando eu tenho ácidos graxos saturados, eles tendem a fazer o que? Eles tendem a se agrupar. Eles tendem a ficar numa situação mais consistente. Então, toda vez que eu tenho um predomínio de ácido graxo saturado, eles ficam mais próximos, eles interagem mais. Isso dá pra eles uma consistência mais firme. Diferente de quando eu tenho a presença de ácidos graxos insaturados do tipo cis. Por que do tipo cis? Porque do tipo cis eu tenho a formação dessa dobra. Essa dobra interfere aonde? Na junção. Então, eu vejo que meus ácidos graxos, eles não interagem tanto. Eles ficam mais espalhados. Então, por isso, eles ficam mais fluidos. Então, quanto maior for o percentual de ácido graxo insaturado do tipo cis, mais fluido esse material vai ser. Por isso que eu observo essa diferença. Então, eu observo que um óleo de oliva, ele vai ser líquido, porque ele tem pouco ácido graxo saturado. Já a carne, ela já tende a ser sólida, a gordura da carne, né? Por quê? Porque ela já tem o maior percentual de saturado. A manteiga está no meio do caminho. A quantidade dela é intermediária. Então, ela não tem o suficiente pra ficar sólida. Mas ela já tem mais que não permite que ela seja líquida em temperatura ambiente. Tá, mas e o óleo de coco? O que ele tem a ver com isso? O óleo de coco, pessoal, ele é uma exceção. Exceção por quê? Porque a maioria dos vegetais apresentam lipídios predominantemente insaturados. Varia a proporção entre eles. Mas a maioria dos lipídios vegetais são muito mais ricos em lipídios, em ácidos graxos insaturados. O óleo de coco é uma exceção. Por quê? Porque ele é mais rico em lipídio, em ácido graxo saturado. Por isso, quando ele é extraído de modo frio, quando é um óleo de coco extra virgem, tem todo um procedimento, que eu não vou entrar nos detalhes, mas quanto mais puro ele for, que ele for feita essa extração, que ele seja um óleo de coco extra virgem, ele vai se apresentar de uma forma sólida em temperatura ambiente. Então, pessoal, esse estudo de lipídios, na verdade, ele é um estudo muito grande. Por que ele é muito grande? Porque, igual a gente viu, lipídio é uma classe imensa. Nessa aula de hoje, a gente viu um pedacinho. Por quê? Porque a gente se focou nos lipídios de reserva. A gente não entrou em outras funções que os lipídios podem ter. Então, a gente pegou só um pedacinho desse capítulo aqui que nós estudamos. Ao longo do curso, talvez a gente fale algumas coisinhas relacionadas a esses lipídios. E aí, quando for necessário, eu vou fazendo novas explicações. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. E aí, tchau, tchau.